Ok, o Donald Trump venceu, o Bitcoin subiu, mas a tendência dele é continuar subindo pra onde vão as criptomoedas a partir de agora. É sobre isso que conversaremos hoje e desde já eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então vamos lá, a gente sabe que nenhum ativo ele sobe pra sempre, né? Nenhum ativo ele também cai pra sempre, a não ser que seja uma pirâmide financeira ou alguma catástrofe da humanidade. Mas no geral, os ativos eles se comportam com topos e fundos ascendentes durante uma alta e de mesmo modo, topos e fundos descendentes quando estamos em uma baixa. Então normalmente você não vê, ah tá subindo, então vai subir assim ó, retão pra cima. Infinito, se for uma shitcoin, ou seja, uma criptomoeda bem da fuleira, sim, é mais comum isso acontecer. Mas via de regra é assim, você pode ver que de fato o Bitcoin obedeceu esse padrão, né? Topos e fundos ascendentes, certo? Bom, independente se formos entrar em um movimento de alta ou um movimento de baixa, a próxima maior probabilidade então, pra agora, é uma correção. Então a gente viu aqui, nesse último movimento, aqui uma correção de 9%, no movimento anterior a gente viu uma correção de 6%, a gente viu aqui ó, uma correção de até 9%, 10%, aqui foi uma correção de até 10%, aqui foi uma correção de até 10%, aqui foi uma correção de até 10%, é bem plausível pra esse momento, mesmo que o Bitcoin vá inverter. Ele tá aqui, como você pode ver, subindo, então se ele decidir descer, ele também vai descer primeiro esses 10% pra fazer um topo menor do que esse, tá? Ele vai fazer um topo menor, ou no mínimo, chegar aqui e fazer o chamado topo duplo, e aí então a gente vê a baixa do Bitcoin. Essa é a lógica, essa análise técnica em relação ao preço do Bitcoin agora. Então a gente pode já traçar aqui uma resistência, lembrando o que é resistência? Resistência é um ponto em que o preço ele bate e tende a ter uma dificuldade de romper, então chegou nesse determinado preço aqui, ele tem a dificuldade de ultrapassar. Resistência então é algo que fica acima do valor do preço, então se o preço tá aqui ó, A gente pode considerar que esse topo que ele fez aqui é uma resistência, e o suporte, obviamente, é aquilo que vai ficar embaixo. Então a gente tem aqui uma resistência, e aqui um suporte, tá? Então são essas zonas aí. Então o próximo movimento do Bitcoin, a maior tendência pra agora, é a gente ver aí uma correção de até uns 10%, É a coisa mais plausível do mundo, mesmo que depois ele venha pra romper esse topo aqui. Também é algo bem plausível, tá? Mas de qualquer maneira, a correção é a maior probabilidade pra esse momento. Então quando a gente fala de análise técnica, falamos a respeito de estatísticas. A gente não tem como acertar 100%, mas a gente vai no sentido do que está em maior probabilidade de acontecer. Como se fosse uma previsão do tempo. Então você vê uma grande formação de nuvens. Você vê que o céu tá começando a ficar cinza. O ar parece mais úmido. Você começa a ouvir trovões. Daí você fala assim, então vai fazer sol. Não, muito provavelmente vai fazer chuva, vai chover. Ah, mas pode acontecer que surja o sol. Aquelas nuvens todas vão embora e pode surgir o sol. Pode, mas se for pra você apostar em alguma coisa, você vai apostar naquilo que é a maior probabilidade. Porque o nosso intuito é vencer. O nosso intuito é conseguir ter um resultado positivo. E nesse caso, se a gente acerta, a gente faz dinheiro. É assim que funciona. Mas falando agora, a gente falou levemente, foi uma leve pincelada na parte técnica. Mas falando agora a respeito da parte fundamentalista. Donald Trump venceu as eleições. E agora, o que vai acontecer? Bom, Donald Trump, não se engane, ele não é um cara a favor diretamente das criptomoedas. Do Bitcoin e das criptomoedas. Não se engane. Donald Trump, ele é a favor da liberdade, que é uma coisa totalmente diferente. Bitcoin é uma ferramenta que você pode usar para obter liberdade financeira. Por quê? Quando você tem Bitcoin na sua carteira, por exemplo, tem lá guardado. Você não contou pra ninguém. O governo não consegue ver quanto dinheiro você tem, muito menos bloquear, muito menos tirar da sua conta. Agora, por meios jurídicos, se você tem dinheiro numa conta bancária, ele pode saber, pode bloquear e pode até tirar o dinheiro da sua conta. Na pior das hipóteses. E não vai nessa de, ah, quem não deve não teme. Brasil é uma loucura, meu amigo, então não caia nessa. Se você pode se preparar com Bitcoin, com criptomoedas, eu falo, vai, se prepare. Inclusive, eu também, eu tenho um curso que te ensina a se preparar, a fazer dinheiro com Bitcoin e criptomoedas. Vai estar no link aí na descrição. Ah, então você está querendo me vender curso, mas não é isso, meu amigo. O que acontece? Vai estar aí na descrição. Se você quiser dar uma olhada, você olha. Eu coloquei um preço bem acessível. É que, fazendo conteúdo de graça, a maior parte das pessoas não dá valor. Você pode ver, tem gente vendendo aí curso por R$ 1.500, R$ 1.900, R$ 2.000. Eu já fiz esses cursos caros e eu vou dizer, o meu não perde em nada para esses daí. Só que, eu não queria, de fato, fazer dinheiro em cima de você, comprando o curso meu. Até porque, se fosse para fazer isso, ia ter que fazer aquele esquema de lançamento todo, para dar um desconto, gerar escassez e tudo mais. Eu não quero seguir nessa linha. Meu negócio de fazer dinheiro é outra história, não é com um lançamento de curso. Pelo menos, não no momento, às vezes no futuro. Então, o meu objetivo aqui é realmente te ensinar. Você pode entrar aí, o preço vai estar o mais barato que tem. Eu cadastrei ele naquela plataforma chamada Udemy. Eu vi lá, qual o preço mais barato que dá para pôr aqui? É esse? Beleza. Cliquei lá e pus o preço mais barato. Porque, se eu faço de graça, o pessoal não dá valor. O pessoal não estuda. Se eu falo, tem um curso de graça aqui. Um monte de gente se cadastra, mas o pessoal não assiste até o fim. Agora, se pagou, o cara, mesmo que seja um negócio barato que nem esse, ele se sente na obrigação de fazer o dinheiro dele valer. Então, esse sentimento eu quero gerar em você. Isso, para mim, é interessante. Bom, então, o Trump é a favor da liberdade. Bitcoin é uma ferramenta que pode proporcionar liberdade financeira se você utilizar da maneira correta. Mas, não veja que amanhã ou depois o Trump vai declarar Bitcoin como moeda oficial do país, igual aconteceu em El Salvador. Não veja que amanhã ou depois o Trump vai começar a colocar um monte de lei positiva e tudo mais. Porém, volto a dizer, Trump é a favor da liberdade, o mais importante, liberdade financeira. Então, eu penso que, embora ele não vá fomentar o mercado das criptos, acredito eu que ele não vai dificultar a vida de quem quer trabalhar com Bitcoin e criptomoedas. Nós vimos nos Estados Unidos toda a perseguição que a Binance sofreu. Nós vimos a Coinbase também sofrendo perseguição e várias outras corretoras, várias empresas relacionadas a criptomoedas, só pelo fato de serem corretoras de criptomoedas. Então, como o Trump venceu a eleição e, além do mais, grande parte do Congresso são pessoas, são republicanos, são pessoas do partido dele, acredito que nós estamos aí diante de uma oportunidade muito grande do Estado não atrapalhar nossa vida. E, de fato, a gente não precisa que o governo nos autorize a fazer algo, a gente não precisa que o governo nos ajude, a gente não esquece bolsa-família, bolsa-miséria, bolsa-reclusão, auxílio não sei das quantas, a gente não precisa. A única coisa que a gente precisa é que o governo não atrapalhe. Então, Donald Trump, lá nos Estados Unidos, tomando como base o critério da liberdade financeira e não atrapalhando a vida das outras pessoas, isso torna-se um modelo a ser seguido por grande parte do mundo. Embora no Brasil, aqui nós estejamos na ditadura da toga, é o que acontece, não vamos tampar o sol aqui com a peneira, a gente ainda não está naquela ditadura descarada, que do nada uma pessoa some. Isso daí é o mais perigoso. Quando começa a sumir, gente, igual na Venezuela, aí é a ditadura mais dura que pode existir. Porque daí você imagina que essas pessoas acabam sofrendo. Vim receber a visita aqui. Mas voltando, a gente não precisa que o Estado faça nada. Tudo o que a pessoa que trabalha com Bitcoin e criptomoedas precisa é que o Estado não atrapalhe. Tudo o que a gente quer e o modelo que os Estados Unidos implementar pode ser algo a servir como referência no mundo. Mesmo que aqui no Brasil nós já estejamos em uma ditadura, no momento em que a gente tem a maior potência mundial, sendo pelo menos neutro em relação às criptomoedas, não precisa nem ser favorável ou desfavorável. Sendo neutro, ou seja, não atrapalhando a vida de quem trabalha com Bitcoin e criptomoedas, sim, isso exerce uma influência no Brasil. Aqui pode iniciar uma repressão? Pode. Mas se a gente tivesse um governo lá que fosse contra o Bitcoin, contra as criptomoedas, que é mais ou menos o que a gente tinha durante o governo Biden, por consequência, o Brasil teria uma liberdade ainda maior para reprimir quem usa Bitcoin e criptomoedas. Então, de forma geral, eu penso que esse topo histórico foi muito positivo, a vitória do Trump é algo muito positivo, Bitcoin agora tende a corrigir, ou seja, tende a cair um pouco o preço, isso se não reverter, fazer um topo duplo e, de fato, começar a cair de vez. Mas, independente disso tudo, eu vejo que a situação do Brasil está muito feia, a ditadura está avançando, e mesmo que aqui a gente tivesse a maior liberdade do mundo, a melhor coisa que você pode fazer é comprar Bitcoin e criptomoedas, guardar isso, né? Inclusive, além do curso aqui, tem o link aí para Binance aqui, que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Se você ainda não tem sua conta lá, usa esse link aqui e abre, vai estar aí na descrição, você clicando no link da descrição, aí você cai aqui. E, por fim, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tenta ajudar a gente. Até mais!